Ouvir dizer que o nosso amor acabou Pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção de ver nascer um homem E ao que eu vejo tudo foi para ti Uma estúpida canção que sou eu ouvi E eu fiquei contanto para dar E agora não vais achar nada bem Que eu pague a conta em raiva E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma Sobre a razão estar cega Basta-me apenas uma razão E um dia vais ser tu E um homem como tu Como eu não fui Um dia vou-te ouvir dizer E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma Sei que um dia vais dizer E pudesse eu pagar de outra forma 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 Eu, a última vez que nos cruzámos Ofreci-lhe um não Felizmente, o Paulo Junqueiro e a Sónia Viram o que eu não vi Você fez uma interpretação fantástica Dessa canção Muito obrigada Sara Sara És uma rapariga tão simples Simples no bom sentido Tão humilde Que emanas uma energia tão positiva Que acabaste por Ao longo deste concurso Tão discreta Que eu tenho medo Que tenhas passado um bocadinho despercebida No meio de tanta gente Que se quis evidenciar Aos meus olhos Sempre brilhaste Porque eu vi A tua vontade De querer uma cadeira daquelas Portanto, escolhe uma Sara com a terceira cadeira Três cadeiras seguidas Que eu tenho medo Que eu tenho medo Que eu tenho medo Que eu tenho medo Obrigado.